Presidente, o PSB vota não nessa matéria, o PSB também defende a votação da MP 827 em respeito aos agentes comunitários de saúde, a nossa solidariedade, o nosso respeito ao trabalho dos agentes comunitários de saúde e nós do PSB vamos brigar no Senado para retirar esse trecho que acaba de ser incluído na MP 824. Na prática, é uma maneira que se encontrou de se burlar, de se fraudar a resolução número 369 do CONAMA, que proíbe supressão de área de preservação permanente ou intervenção em nascentes, veredas, manguezais e dunas, desde que não sejam de utilidade pública. O que se quer nessa MP 824 é fazer com que qualquer projeto de irrigação seja considerado de utilidade pública para burlar a proteção da APP. Nós vamos lutar contra isso no Senado, o PSB não aceita.